Bom dia gente, tudo bem com vocês? Hoje seria um dia de eu começar um grande replantio de rosas do deserto aqui, estou com muitas para replantar, mas resolvi primeiro dar uma olhada no resultado dos caldeques que estão nessa sacolinha aqui. Como eu tenho muitas plantas desplantadas de meses esperando replantio ali, eu comecei a preparar o substrato aqui, já já eu abaixo a câmera para mostrar para vocês. Só que nessa mistura de substrato está faltando um dos componentes que eu quero muito usar aqui, que é o pó do carvão. Como a maioria das pessoas a gente vê muito usando o carvão triturado em pedacinhos e eu uso o pó, só que eu usei e não tinha visto o resultado ainda. A primeira vez que eu usei eu usei aquele pó de carvão, aquela como se fosse uma borra do café, mas no caso o carvão, só aquela borra mesmo, eu não tinha visto o resultado ainda. Essas flores aqui estão plantadas em sacolinhas, como a gente está no mês 6, eu acho que elas devem estar com 10 para 11 meses. Eu fiz o replantio, tirei da bandeja, passei direto para a sacolinha, eu procurei o seu vídeo ali para deixar na descrição para mostrar para vocês, mas eu não consegui com esse tipo de substrato. Eu não lembro se eu filmei no tempo que eu fiz, mas aí eu vou abrir agora para vocês verem. Eu já tirei duas aqui, eu tirei duas dessas aqui para eu ver o resultado e eu vi que o substrato fica muito bem, a planta gostou muito do pó do carvão. Então aqui eu tenho misturado nesse aqui no chão, eu tenho por enquanto só a silagem de milho e a casca do arroz fermentada. E aí o componente que vai vir aqui vai ser o pó do carvão. Eu vou mostrar para vocês aqui no chão, a bagunça que tá, que eu comecei a preparar para fazer replantio hoje. Aí eu descobri que eu só vou conseguir o pó do carvão amanhã na parte da tarde. Então tá aqui a bagunça total. Não comecei a replantar, porque eu quero o carvão misturado, o pó do carvão misturado nesse substrato aqui. Olha como que está o meu chão. Nossa, muita claridade, eu não tô conseguindo nada ver, mas eu acho que é vocês que precisam ver. Estão vendo a terra, o substrato aqui todo preparado. E aí eu trouxe as mudinhas e vou tirar da sacolinha aqui agora para a gente ver como que elas se adaptaram nesse substrato que foi só a silagem de milho, a casca do arroz e o pó do carvão. Olha só para eu fazer essa limpeza de raiz. olha a quantidade de raiz de alimentação que essa planta produziu. Olha só, os caldeques ficaram maravilhosos. Então elas não tem nenhum ano ainda. E aí eu vou tirar mais algumas aqui para mostrar para vocês como é substrato bom. As plantas estão todas saudáveis. Eu vou reaproveitar com certeza esse substrato aqui. Mas aí eu quero mostrar bem pertinho para vocês. Ele é muito preto, porque eu usei bastante pó do carvão nesse substrato quando eu replantei nessa sacolinha aqui. Então olha, ele não é os carvões pedaços granulados, é o pó. Tudo aquilo que nos fornos que fazem o carvão é jogado fora. Olha só esse caldex. Gente, olha que coisa mais maravilhosa. Eu já vou ter que, do jeito que eu tirar dessa sacolinha aqui, eles já tem que ir direto para um vaso 19, 17, 19. Nem adianta ir no 14, 15, porque é tempo perdido. É tempo de plantar e logo, logo precisar mexer de novo. Então elas já precisam ir para uma sacola maior ou um pote 19. Muitas delas vai ser cavalo para fazer enxerto e muitas é especial, pelo menos de semente especial, que eu estou esperando o resultado das flores. carvões. Elas estão florescendo aos poucos, porque no período chuvoso eu parei de adubar. Eu deixei elas estagnadas no canto lá e elas passaram o tempo todo tomando chuva e eu não adubei muito. Então daqui para frente que elas vão florescer e eu estou começando a separar algumas especiais e o restante vai ser cavalo. Olha, são poucos os pedaços de carvão que era assim, em pedacinho. A maioria é o pó. Então esse replantio de todas essas plantas ali, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, a loucura, a quantidade de plantas que eu tenho desplantada para plantar, mas eu só vou fazer isso depois que eu conseguir de novo, que a gente vai buscar o carvão, o pó. Vamos direto lá no forno buscar o carvão. Olha só essa aqui. Nossa, eu estou maravilhada. Então o pó do carvão é... Como eu já não estava mais gostando muito de usar o carvão em pedaços grandes, triturado, porque a... Acontecia dos caldeques ir crescendo e apertando aqueles pedaços de carvão. Já usei muito, porque nesses oito anos mexendo com rosa do deserto, cada ano que passa é um aprendizado. Cada coisa que a gente faz, cada procedimento em um determinado ano, é um aprendizado para a gente. E... Um dos aprendizados negativos que eu estou tendo nas minhas plantas, é que eu não tinha coxonilha de raiz. Eu passei muitos anos sem coxonilha de raiz. E agora eu estou achando bastante plantas minhas com coxonilha de raiz. Mas nada que a gente não possa resolver. Então esse daqui eu já não vou misturar nesse substrato do chão, porque esse daqui eu não posso dizer que está saudável. Esse não vai ter reaproveitamento, mas a gente vai tirar aqui para ver como que está esse caldex. Até porque eu já aproveito e já vejo a diferença de um caldex com coxonilha de raiz, para um caldex que estava com substrato saudável. Então já vamos aproveitar e já ver logo isso também aqui. E aí E aí Olha, por enquanto ele está bem, ele está muito bem nutrido. Não engrossou tanto quanto alguns, mas isso é normal. Isso não é caso da coxonilha de raiz. É normal a gente ter algumas plantas com o caldex bem mais grosso, outras não. Até pela genética da flor. Essa daqui é mais compridinha. Algumas aqui são mais galhudinhas. Então também tem essa diferença. Mas é claro que a coxonilha de raiz, olha a quantidade, impede que o caldex engrossa. Só que ele ainda não está desidratado. Então eu estou mexendo, vou mexer a tempo de tratar sem a planta sofrer. Isso aqui já vou deixar separada. E aí tem algumas que estão estourando. A sacolinha está estourando. Eu preciso tirar logo antes. Ai eu me assusto com qualquer coisa aqui. Como começa a aparecer o caldex assim, então eu, para não começar a queimar, porque não tem a pigmentação aqui ainda, eu já tenho que tirar e passar para vasos. Porque a sacolinha já está se deteriorando. E o caldex está expulsando tudo a terra para fora, por ele ter crescido bastante. Olha que enraizamento bonito. Esse daqui já está saudável. Está um substrato saudável, não tem coxonilha de raiz. Olha o enraizamento como que está. Esse aqui está sofrido. Ele está desidratado, está fino. Talvez seja essa questão de ter estourado a sacolinha e estar perdendo o substrato. Então quando a gente coloca nutriente, em vez da planta aproveitar logo, acaba se derramando para fora. E essa é uma galhudinha mesmo. Mas isso a gente resolve logo, porque essas plantas aqui eu não vou deixá-las desplantadas. Até amanhã à tarde, assim que eu conseguir o carvão para misturar nesse substrato aqui, eu já vou começar a replantir. Então vou tirar mais essas duas que eu trouxe para cá, para a gente ver. E aí essas que estão com coxonilha de raiz, eu vou deixar de molho em uma água com produto. Vou usar o que eu tenho aqui, o inseticida. Como eu desplanto as flores, eu já uso fungicida também, então um desses vai resolver. E aí eu vou deixar no fungicida, no inseticida e vamos ver. Vamos continuar acompanhando, ver como que vai estar o caldex delas. Daqui tem coxonilha de raiz, que até agora só foi essa daqui nesse desplante. Mas já teve outras que eu já tirei e já coloquei o fungicida e o inseticida. Deixei de molho para depois replantar. Olha, essa daqui é um ótimo cavalo, porque é um galho único aqui. Vai depender da cor. Esse primeiro botão eu perdi. Então vai depender da cor para eu saber. Se for cavalo vai ser ótimo, porque é um tronco único. Sem ficar aquele monte de cicatriz na lateral. Agora eu vou desplantar a última aqui, para a gente ver. Já elas estão todas assim, a maioria com as raízes saindo para fora. porque já ultrapassou o limite da sacolinha. Olha o substrato bem preto mesmo. saudável também, não tem coxonilha de raiz nessa daqui também. Então é como se fosse um começo de coxonilha que eu estou vendo nas minhas plantas. E olha, por causa do pó do carvão, ele fica um substrato bem preto. Mas junto aqui também tem a silagem de milho. No caso, para quem não consegue, se não consegue a silagem de milho, pode ser qualquer tipo de substrato que vocês usam aí. E o carvão não é muito difícil para encontrar. Porque em todas as cidades, existe o povo que faz os carvão para churrasco. Então não é difícil de encontrar esses pó de carvão. Basta procurar com quem vende. Quem vende, compra de algum forno, vai saber indicar uma forma de conseguir esse carvão. Olha, esse daqui com a limpeza de raiz, vai ficar um caldex maravilhoso. Olha só. Olha que planta linda. Então eu adorei. A conclusão desse vídeo é que eu adorei o pó do carvão. Vou continuar usando. Não me dá trabalho nenhum. Não me dá trabalho nenhum para a questão de eu ficar triturando, precisar ficar batendo, quebrando, triturando o carvão, para poder usar, porque ele já vem o pó já. Então o próximo vídeo que eu fazer vai ser replantando. Eu tenho muitas plantas. Vou usar o substrato, que vai ser essa forma aqui. Silagem de milho, mais a casca do arroz, mais o pó do carvão. Porque as próprias plantas já dizem tudo se é bom ou não. Olha só. Quero agradecer a todos vocês pelo carinho. Fiquem todos com Deus e tenham um ótimo dia. E fiquem com as imagens das plantas que eu tenho, tudo para replantar ali. Nós estamos em uma panela para replantar ali. E eu gosto de poder ver o barco. Exato! Tchieß! Tchieß! Tch, tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, 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 tch. Tch, tch. Se inscreva no canal.